Esse cabelo gordinho Só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso E a galera joga pra cima, vamos embora aí É quem me deixa louco Esse sorriso dos teus lábios que eu me trecho todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Goiânia, sem você eu morro Esse cabelo cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso dos teus lábios que eu me trecho todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é tudo que eu tô no céu, eu tô no céu Cor de ouro Quem tá solteiro, solta o grito Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso dos teus lábios que eu me trecho todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é tudo que eu tô no céu, eu tô no céu, eu tô no céu Não sei mais ver minha vida sem você por perto Não sei mais ver minha vida sem você por perto Esse cabelo cor de ouro Gostei mais ver minha vida sem você mudar Amor, se você esconde a vida é um deserto